Vamos seguir para o nosso último painel. Obrigada a vocês pela presença aqui o dia inteiro conosco e esse painel vamos falar sobre a perspectiva para o mercado de etanol. Para esse debate eu gostaria de chamar ao palco Felipe Vichiato, CFO da São Martinho, Rafael Abud, CEO da FS Bio Energia e para moderar Bruno Lima, analista de Equity Research do BTG Pactual. Gente, boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, uma honra fechar aqui o evento, um evento de sucesso aqui, o Agrofórum, equipe do BTG toda espetacular. Bom, prazer estar com o Felipe, muito tempo que a gente não se encontrava, o Rafael ainda está se conhecendo agora. Bom, pessoal, a gente vai falar de um setor extremamente promissor, etanol, mas antes da gente chegar especificamente no etanol, dado que são aí co-irmãos nessa discussão, eu acho que é legal a gente balizar um pouquinho também o que está acontecendo com o mercado global de açúcar. Tem uma correlação direta, que os business, eles conversam. E o mercado de açúcar, assim como outros mercados de commodities, também está atravessando um momento um pouco único. Então, acho que trazer um pouco primeiro o Felipe aqui para a mesa, para falar um pouquinho sobre o olhar da São Martinho para o setor global de açúcar atualmente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite do BTG. O mercado de açúcar hoje, hoje as telas aí, quando a gente olha para a próxima safra, está precificando o açúcar aí na casa dos 16, 17 centavos, que quando a gente olha o preço em reais, que é o que vale para o produtor brasileiro, a gente está conseguindo fixar lá num nível de 2.300 reais por tonelada, que é um nível bastante bom. Então, quando a gente olha o prêmio do mercado de açúcar hoje, vis-à-vis do prêmio de etanol, o setor consegue entre 30% e 40% a mais nas vendas de açúcar. No físico, hoje, o açúcar está bastante apertado. O Brasil, nessa safra, está com uma moagem bem em linha com a safra passada, até pouco menos, por conta de produtividade, principalmente. O Brasil teve uma seca muito forte nos últimos dois anos, que afetou o setor inteiro, a São Martinho, inclusive. E, com isso, o açúcar está em um preço bastante bem remunerador para o setor. Quando a gente olha um pouco mais para o longo prazo, só para colocar tudo num contexto, Brasil e Índia são os dois grandes produtores de açúcar. O Brasil é o principal, responde ali por 40%, 50% do trade flow mundial de açúcar. E a Índia tem um programa de mistura de etanol, que eles pretendem, até 2025, misturar 20% de etanol na gasolina deles. E a Índia é um grande consumidor de gasolina. A estimativa é que, em 2025, eles estejam consumindo lá 52 bilhões de litros de gasolina. Fazendo uma conta rápida aqui, a gente tem ali 10, 11 bilhões de litros de mistura de etanol possível na Índia. Se transformar isso em açúcar equivalente, estamos falando de quase 15 milhões de toneladas. Então, essa agenda da Índia em misturar o etanol deve fazer com que os preços de açúcar fiquem em um patamar bastante remunerador para o setor. O setor, olhando o máximo de moagem, gira em torno de 600 milhões de toneladas, que é a capacidade industrial. Mais ou menos 100 milhões de toneladas é basicamente só etanol, que são usinas que foram construídas na região do centro-oeste brasileiro. E 500 milhões de toneladas é uma capacidade industrial que está localizada mais para a região de São Paulo e Minas. Isso aqui dá... E aí o mix açucareiro dessa safra deve acontecer. E na próxima safra, dependendo dos preços também, a gente está falando do mix açucareiro. Então, resumindo aqui, o açúcar está no vento a favor aí e está remunerando bem o produtor brasileiro. Bom, o Felipe é o grande especialista em açúcar aqui, mas eu posso arriscar alguns comentários. A gente, naturalmente, pela FS, acompanha o mercado de açúcar muito mais por questão de oferta e demanda, mix de produção do setor como um todo. E acho que o Felipe trouxe um panorama global bem amplo. Essa safra começou, na verdade, mais alcooleira, sustentada por preços altos da gasolina, e ao longo do tempo ela foi virando para o açúcar. Os preços da gasolina vieram para baixo, questões de mercado, mas questões também relacionadas ao teto do ICMS sobre a gasolina. Com isso, o etanol, ao longo da safra, foi perdendo competitividade, foi se virando mais para o açúcar, e hoje está configurado um mix mais açucareiro. No final da safra, acho que dificilmente passa dos 45%, alguma coisa, em função de como ela passou, mas é uma safra mais açucareira. E, como o Felipe falou, está pagando um prêmio bastante razoável sobre o etanol hoje, cerca de R$ 600, talvez, por metro cúbico. Então, esse é um pouco o desenho da safra. Tem essa questão afetando a dinâmica de oferta global da Índia, que é a adoção da mistura ao longo dos anos. Acho que a safra da Índia, tanto Índia quanto Tailândia, está configurada para ser uma boa safra nesse próximo ano. O Felipe também comentou, o mercado físico está muito curto no Brasil. O Brasil é a bola da vez, está exportando tudo o que produz, um line-up muito grande de navios. Então, esse é um pouquinho o desenho da safra. E você comentou, Rafael, já essa questão do etanol. Você falou um pouquinho sobre a questão da perda de competitividade. Mas, colocando em perspectiva, o mercado de etanol tem um potencial gigantesco. Para a limpeza de matrizes energéticas, inclusive, até contra o próprio carro elétrico. Hoje, a gente já tem 40 biopostos no Brasil, então, você conseguiria fazer uma distribuição muito boa. Recentemente, o governo aprovou uma PEC, onde você cria os mecanismos de isenção tributária, incentivo tributário, para o mercado de etanol. Contudo, no meio do caminho, teve um evento exógeno, você teve um evento de guerra. Isso acabou gerando inflação de custos, de forma generalizada, para, enfim, N commodities no mundo. Não foi diferente para o caso de vocês. E, por isso, foi feito um mecanismo de ajuste, que você bem comentou, acabou trazendo um contratempo para a indústria etanol. E, suposto, como é que vocês estão enxergando daqui para frente? Você tem uma perspectiva de longo prazo, perspectivas muito positivas, você tem essa discussão um pouco mais de curto prazo. Como é que está esse equilíbrio? Eu acho que a PEC, que você comentou, na verdade faz parte de um contexto maior de política de descarbonização, de favorecimento do renovável em relação ao fóssil. O Brasil nunca teve uma política de longo prazo energética voltada à descarbonização e transferência e transição para o renovável. Começou com o RenovaBio lá atrás, então foi a primeira grande política de longo prazo para poder incentivar isso. E a PEC, de certa forma, também garante, no longo prazo, a competitividade do renovável versus o fóssil, garantindo esse diferencial tributário. A questão da inflação, acho que naturalmente afetou todas as indústrias nos últimos meses. No nosso caso específico da FES, eu diria que até menos, porque 83% da nossa estrutura de custo é milho. E é um milho que já está precificado 12, 18 meses atrás. Então, a gente não tem um impacto inflacionário sobre o milho. A gente tem 7% do nosso custo é biomassa para geração de energia, está precificado há dois, três anos. Então, 90% do nosso custo, na verdade, estava blindado contra essa inflação, movimento de curto prazo de inflação. Então, o impacto inflacionário na nossa estrutura, ele foi muito marginal sobre uma parcela pequena dos nossos custos. O que ajuda a navegar nesse cenário de perda de competitividade do etanol em função dos impostos, não só a PEC, que limitou o ICMS, mas a zeragem dos impostos federais, que esse sim está afetando de maneira mais adversa até o final do ano. Do nosso lado, Bruno, falando um pouco de custos, a gente tem, diferente do etanol de milho, hoje o grande custo da indústria para produzir etanol e açúcar é a cana-de-açúcar. Mais ou menos 80% do meu custo são custos agrícolas. E custos agrícolas, a gente está falando basicamente de defensivos, fertilizantes, diesel, maquinário, agrícola e insumos industriais. Defensivos e fertilizantes, nos últimos dois anos, se cortar lá em 2020, antes da pandemia até hoje, subiu o fertilizante da ordem de 1,5 vezes aproximadamente, ou seja, 150% a mais. Maquinária agrícola, mais do que dobrou de preço. Insumos industriais, toda a cadeia química subiu muito, ordem de 80%. E o diesel, que é bastante relevante para a colheita da cana, quando a gente compara ano contra ano, a gente está subindo aí 60%. E diferente do preço da gasolina, que vem caindo aí, a Petrobras vem repassando esse preço da gasolina, o diesel está caindo menos, proporcionalmente, que a gasolina. Por uma série de razões, questão de refino de diesel, falta de diesel no mercado, mas proporcionalmente, se a gente olhar o cálculo, cai menos o diesel do que a gasolina. Então, tudo isso para dizer é o seguinte, o custo, hoje, da São Martinho, que é o, eu diria que está, é uma das empresas com menor custo de produção do setor, a gente tem um custo, que é o último publicado no nosso balanço, que é o custo caixa, que é esse que é, efetivamente, o que todos devem prestar atenção, a gente está rodando ali alguma coisa próxima a 2,6 reais por litro de etanol. Esse é o nosso custo caixa, e no caso de açúcar, mais ou menos 1.800 reais por tonelada. Como eu falei, o açúcar, a gente está conseguindo vender ali entre 2,200, 2,300, mas o etanol, a gente está vendendo hoje, o último preço da semana passada, é alguma coisa próxima a 2,600, ou seja, eu estou vendendo etanol mais ou menos dentro do preço do meu custo. A queda do preço do etanol, a gente teve dois grandes fatores. Se a gente colocar lá como marco maio, que foram as medidas, parte foi a questão tributária, que foi comentada aqui pelo Rafael, mas parte também foi pela queda do petróleo. Nos últimos, de maio até hoje, o preço da gasolina repassada pela Petrobras, caiu 20%. E aí você olha no composto, o que caiu o preço do etanol, que foi 25%, mais ou menos 13%, 14% foi o impacto do preço da gasolina que caiu, que é mercado, que faz parte, e o restante foi a questão tributária, que também faz parte, dado que era necessário esse tipo de ajuste, porque, de fato, a carga tributária para os combustíveis era muito alta. o setor tem que enfrentar esses custos, a gente está vendo uma normalização desses custos para o próximo ano, custos de fertilizantes a gente já vê caindo em torno de 20%, 30%, olhando um ou dois anos para frente, defensivos agrícolas também, maquinária agrícola ainda é uma questão, porque maquinária agrícola anda muito com o preço de soja, porque, enquanto o preço da soja estiver subindo muito forte, o maquinário agrícola acaba que não cai tanto, e o setor usa muitas máquinas semelhantes à indústria de soja, então é um desafio grande. Do lado da São Martinho, como a gente consegue reduzir custos, basicamente, com produtividade da cana, a gente está tendo, esse ano, uma das menores produtividades históricas do grupo, por conta de uma combinação de seca e geada, o nosso guidance é alguma coisa próxima a 70 toneladas por hectare, mas, no momento que a gente renovar para a média do que a gente consegue chegar entrando de 80, 85 toneladas por hectare, a gente consegue reduzir bastante esse meu custo unitário e consegue ser mais competitivo. Essa é um pouco a rota, obviamente, tem muito investimento em tecnologia, que a gente está fazendo para reduzir custos de manutenção, etc., mas a produtividade agrícola é mandatória. Já, como todos estão vendo, nas últimas semanas teve bastante chuva, a chuva agora, nesses meses, é bastante importante porque aumenta muito a população do canavial, a população de cana-de-açúcar do canavial, e aí, se você tiver um verão normalizado, é onde a cana vai ganhar peso e tamanho. Então, uma combinação de população de canavial, peso e tamanho no verão, a gente deve ter uma safra no futuro bem melhor do que essa. E, com isso, conseguir enfrentar as diversidades de preços que a gente pode ver nos próximos anos. Pode falar. Só pegar carona no comentário do Felipe sobre o custo. Eu comentei os 90% da nossa estrutura de custo está relativamente blindada contra a inflação de curto prazo, naturalmente, que só ao longo do tempo você vai capturando a nova safra. E o Felipe mencionou 2,60% do custo caixa, divulgado no último balanço de São Martins, até para colocar, ilustrar em base relativa que eu acho que é interessante a dinâmica dos dois negócios. A própria São Martinho está fazendo essas contas agora para o negócio de etanol de milho, mas, durante o mesmo período, o nosso custo caixa produzido de etanol é 1,55%. Então, você tem uma diferença significativa em função das posições que a gente vai toando anteriormente a toda essa escalada da inflação e o custo ser muito vinculado ao custo do milho, mais de 80%, o custo do milho que coloca em uma posição confortável nesse momento. Quando a gente olha para a safra do ano que vem, a dinâmica pode ser um pouco diferente. A gente tem estoques globais de milho apertados, alguma restrição de oferta nos Estados Unidos, Brasil, tudo indica safra muito grande, mais estoques apertados, e não se sabe exatamente o que vai acontecer. Está com pouca liquidez no mercado nesse momento, a China não está tomando mais milho importado nos Estados Unidos, então, está um cenário bastante indefinido ainda para o ano que vem, mas isso é o que vai afetar, no nosso caso, a estrutura de custo para o nosso próximo ciclo, porque todo o milho que a gente tem hoje e vai processar de agora até junho do ano que vem, que é quando a nova colheita, está todo precificado já, como eu comentei, há 12, 18 meses. Então, isso garante uma posição um pouco mais confortável para navegar esses cenários de preço mais baixo de etanol. E a dinâmica do preço do petróleo, que o Felipe muito bem trouxe, a gente está em uma situação um pouquinho interessante aqui, porque o petróleo caiu muito, caiu de 125 dólares para 80 e poucos dólares agora, está sofrendo muito no curto prazo e está precificando muito um crescimento negativo do PIB global e uma desaceleração forte da China. A gente não sabe até quanto e quando que isso vai acontecer, mas isso é uma dinâmica de curto prazo, que está mantendo o preço do petróleo pressionado para baixo, mas o problema estrutural de oferta de petróleo não está resolvido e se aprofundou e se intensificou durante o período da pandemia. Então, dependendo de quanto que for essa desaceleração global e quando ela voltar, a gente tem um problema sério de oferta de petróleo. Então, é muito difícil você ter preços sustentados, baixos de petróleo num cenário onde você não tem uma bala de prata ou uma solução rápida para resolver o problema estrutural de oferta. Então, acho que a gente está num momento aí onde o curto está baixo, mas o longo tem uma perspectiva de estar certamente um pouco mais acima. Eu ia até comentar um pouco, você já deu um gancho bom aqui, que é, nesse contexto, entender um pouco melhor o próprio modelo de negócios do etanol de milho. Você citou que a própria São Martinho recentemente fez um movimento nessa linha, mas acho legal, Rafael, contextualizar um pouco mais. Você falou um pouco da vantagem competitiva da ótica de custos, vocês também têm a questão da integração própria da EDG, que, enfim, é o farelo, que acaba trazendo também uma verticalização interessante para o negócio. Mas acho que é legal falar um pouco melhor, posicionar um pouco mais mercado, tamanho, players, enfim, hoje, de novo, hoje tem um custo bem mais competitivo do que a cana, mas como é que foi isso historicamente, o que vocês esperam para a frente? Bom, é um mercado novo, no Brasil tem pouca história, nós, em grande escala, fomos pioneiros, já tinham outros players lá no Mato Grosso fazendo o modelo flex, produziam alguma coisa de milho, usinas de cana, que já estavam lá alguns anos antes, em escala menor, mas o nosso foi o primeiro movimento dedicado à escala grande, e a tese lá atrás foi enxergar o potencial enorme do Mato Grosso de aumentar a oferta de milho, então, biotecnologia, investimento em manejo agrícola, expansão das áreas, expansão de produtividade, gerando um aumento muito grande da produção de milho, uma dificuldade grande logística no passado, que veio melhorando, mas ainda tem um custo logístico grande para acessar os mercados internacionais e locais, então, de uma oportunidade grande para agregar valor ao milho, produzir etanol, produzir produtos de nutrição animal, geração de energia, tecnologia adotada foi o modelo americano, mas um modelo de negócio bastante diferente, porque a milho de segunda safra é a energia renovável a partir de biomassa e não o gás natural e o grid americano, e um modelo muito eficiente de produção, justamente aproveitando o excesso de produção no Mato Grosso e os preços que, naquela época, eram deprimidos. Então, esse foi um pouquinho o desenho, a indústria cresceu muito rápido, a EFS mesmo começou a operar no meio de 2017, cinco anos depois, a gente está produzindo um milhão e meio de metros cúbicos, então, talvez o quarto maior, por volta do quarto maior produtor de etanol hoje. No Brasil, a gente tem uma terceira unidade que vai entrar em operação em Primavera do Leste no ano que vem e vão para dois milhões de metros cúbicos por ano. E nesse inteirinho, tiveram outras empresas que se desenvolveram, cresceram, hoje já tem próximo de 15% projetado para a próxima safra do mercado de etanol. Então, um crescimento bastante grande, ocupando um espaço importante no mercado. Eu acho que o etanol de milho, no nosso caso, a gente encontrou um desenho industrial onde a gente coloca a planta de etanol de milho acoplada com a planta de etanol de cana de açúcar, onde eu utilizo a energia em excesso produzida pela queima do bagaço de cana para abastecer a planta de etanol de milho, então, eu não tenho que comprar biomassa no mercado. É uma planta de etanol de milho da Boa Vista que vai consumir mais ou menos uns 70 mil megawatt-hora por ano. Isso, ao mercado, dá 14 milhões de reais, aproximadamente. E eu vou processar 500 mil toneladas de milho e produzir ali mais ou menos 150 mil toneladas de DDGS e 200 mil metros cúbicos de etanol. E é nidro. É uma planta que é 100% nidro lá em Goiás. Extremamente eficiente. O custo caixa dessa planta, excluindo o custo do DDGS, como imaginando que a venda do DDGS seja um redutor do meu custo, a gente está falando de um custo caixa da ordem de 1,5, 1,6 reais por litro. Então, é bastante eficiente. Mesmo considerando esses 70 mil megawatt-hora como um custo oneroso para a planta de milho. Porque, ao invés de eu vender na planta de etanol de cana, eu uso a planta de etanol de milho. Então, é um projeto muito interessante. É um projeto que a gente pode dobrar. uma vez, a gente vai começar a planta, os testes da planta agora no final do ano. Ela começa a operar full em janeiro. E, dependendo de como estiver o mercado, nos próximos anos, a gente rapidamente pode dobrar a planta para colocar mais de 500 mil toneladas de milho na região. Eu compro milho na região de Lucas e o Rio Verde. E esse custo é com base em uma saca de milho da ordem de 70 reais por saca. Que é preço de mercado hoje. que é o preço que o Rafael falou é com base no red dele. Mas, mesmo no preço atual, que o preço do milho também subiu nos últimos três anos, quase dobrou por tudo que a gente viu dos commodities subindo, mesmo assim, é bastante eficiente ainda essa planta. Quando a gente olha a perspectiva 23, 22, 23, a gente tinha seus comentários. A gente tinha um lá atrás, ali meio que na primeira metade do ano, meio que o consenso do mercado era um mix mais alcoolheiro, isso virou. Vocês comentaram muito sobre iniciativas para a atividade. Por outro lado, tem a questão do clima, que é o imponderável aqui da história. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês no sentido de iniciativas micro. O Felipe transbilizou um pouquinho dessas discussões aqui, mas o que pode ser, o que vocês estão fazendo como empresa, como modelo de negócio, endereçando essas iniciativas para, de fato, trazer uma perspectiva de rentabilidade a despeito desse cenário um pouco mais adverso, pensando na próxima safra. Do nosso lado, a gente está fazendo um investimento para, basicamente, ter a possibilidade de fazer 100% de anidro nas usinas de São Paulo. Então, as usinas de São Paulo seriam açúcar e anidro. Anidro é o produto que você mistura na gasolina, então você fica um pouco, diminui um pouco a sua volatilidade de preços do etanol hidratado. É um investimento pequeno e a gente consegue estar colocando esse investimento de pé já para o próximo ano. Investimento em açúcar, isso é interessante. A gente até estudou para aumentar o mix para colocar mais açúcar, mas todos os investimentos possíveis na cristalização de açúcar já foram feitos no passado. São Martinho e as demais usinas do Brasil. não tem muito mais espaço para colocar mais açúcar, produção de açúcar no mercado, porque acho que uns três, quatro anos atrás, por razão do petróleo, o petróleo estava muito baixo, muita gente investiu na cristalização e já colocou no máximo a questão da possibilidade de fazer açúcar. Além disso, a gente está fazendo investimento pequeno também em irrigação, utilizando os nossos canais de vinhaça para fazer uma irrigação de 60 milímetros, o que melhora muito a questão da produtividade, isso vai abranger algo próximo a 15 mil hectares. E toda a evolução que o CTC teve nos últimos anos do ponto de vista de variedade de cana-de-açúcar, as nossas variedades hoje são muito melhores do que eram há cinco, seis anos atrás. E a gente tem um projeto de MPB que basicamente consegue replicar muito rápido uma nova variedade com mais produtividade. E hoje o meu plantel varietal na minha usina é um plantel super sadio e assim que eu tiver uma condição climática mais favorável, a resposta da cana vai ser muito rápida. Do ponto de vista de clima, a gente está vendo que o Laninha está bem mais fraco, essa chuva de setembro aqui faz cinco anos que não tem, não sei se todos recordam aqui, mas faz cinco anos que a gente não vê uma chuva dessa quantidade em São Paulo. Então, isso é um bom prenúncio que nos próximos meses, no verão, a gente tenha chuvas e aí um canavial que está bem adubado com os tratos culturais em ordem e com as práticas agrícolas em ordem, a resposta é bastante rápida. Bom, no nosso caso, acho que a gente dividiria talvez em três grupos de iniciativas. A gente tem algumas iniciativas na área comercial de otimização e aumento de rentabilidade, tem algumas que estão na área industrial, algumas no campo, porque, apesar de a gente não produzir milho, a gente tem uma parcela relevante de campo que é a biomassa, a gente precisa de, para ter uma ideia, de 55 mil hectares, mais ou menos, de área de eucalipto plantado equivalente para abastecer nossas três unidades com energia. Então, tem um trabalho e um envolvimento de campo, nem tudo é nosso, muita coisa é terceirizada, contratada, ou fomentada, mas a gente tem algumas áreas próprias, e também um pouco do setup do nosso ativo, que isso foi uma escolha importante lá atrás da tecnologia. Então, as plantas, o Felipe comentou o caso da São Martinho também, que é o modelo americano, são plantas que fazem 100% de anidro, então você tem uma flexibilidade total entre fazer anidro e hidratado, então isso permite que você explore algumas arbitragens de mercado em determinados momentos. a gente tem um setup nas nossas plantas, isso é exclusivo, acho que, não sei como é a configuração da São Martinho, mas a gente optou por um processo que separa a fibra do DDG antes da fermentação, então a gente produz, em vez do DDG convencional, que é o que é amplamente conhecido no mercado americano e no mercado internacional, a gente faz um produto de alta proteína, 42% de proteína, que é o substituto do farol de soja, um produto de alta fibra, um produto úmido, e com isso também aumenta a extração do óleo de milho, além de aumentar o rendimento de etanol. E com esse mix mais specialty de DDG, em vez da commodity principal, a gente consegue capturar mais valor e poder explorar também a estratégia comercial de cada um desses produtos para maximizar a rentabilidade, então esse é um outro setup de planta. Na área comercial, a gente buscou desenvolver o máximo de opcionalidade de mercado possível, então hoje a gente atende o norte do país, a gente atende o nordeste, a gente atende o sul, sudeste, centro-oeste, nosso etanol vai para muitos estados em vários modais logísticos e a gente também optou por avançar na cadeia de distribuição, não como distribuidores, mas operando a nossa própria logística, então hoje mais de 90% das nossas vendas de etanol são numa base CIF e a gente entrega nas bases dos clientes, que é um pouco talvez diferente da média do mercado historicamente de etanol, onde a maior parte das vendas são fob, a logística é muito da distribuidora, até porque o mercado de São Paulo tem uma facilidade logística e um desenvolvimento maior para isso, então a gente consegue capturar mais valor também avançando nessa etapa logística, concentrando mais volume em determinadas rotas e com isso capturando um basis um pouco maior. E nessa área de campo, de biomassa, como é um custo relevante e importante, a gente estava crescendo muito a nossa plataforma em termos de aumento de capacidade de produção, a gente precisava de uma alternativa que acelerasse a disponibilidade de biomassa. O Mato Grosso não plantou muita biomassa historicamente, tem muito pouco eucalipto, então é uma barreira para crescimento, uma barreira de entrada para novos produtores, foi para nós em novas plantas e a gente foi buscar alternativas, a gente desenvolveu uma alternativa que é o plantio de bambu, então hoje nossa estratégia vai chegar em 40% de bambu abastecendo as nossas caldeiras, é uma cultura de ciclo rápido, três anos para o primeiro corte, dois anos nos cortes subsequentes e com uma vantagem de custo em relação ao eucalipto bastante importante, então a gente partiu de um custo mais elevado de florestas existentes, plantadas, onde se pagou um prêmio, começamos a produzir nossas próprias florestas, anos depois elas amadurecem, então a gente está numa dinâmica de redução ao longo do tempo de custo de biomassa e trazendo também essa alternativa do bambu que ajuda na competitividade, então um conjunto de iniciativas micro. Bom, a gente está chegando aqui no final, mas acho só que as principais mensagens finais de ambos é um pouco do, acho que vale comentar um pouquinho do potencial transformacional do RenovaBio para o setor, então acho que é encerrar, ouvindo de cada um de vocês um pouquinho dessas considerações, seria interessante. Vou pegar essa aqui, Bom, o RenovaBio basicamente foi criado um pouco na lógica de incentivar o setor para investimentos, a lógica do RenovaBio é para dar um pouco mais de previsibilidade de retorno, então na prática o preço do Cebil ele ficaria mais baixo quando você tem um petróleo mais alto, ao passo que você iria incentivar as usinas, um petróleo mais alto incentiva as usinas a produzirem mais etanol, produzindo mais etanol tem mais emissão de Cebil, tendo uma oferta de Cebil maior o preço cai e o inverso é verdadeiro, ou seja, você tem um preço de petróleo menor, você tem menos produção de etanol, menos emissão de Cebil e com menos emissão de Cebil o preço de Cebil aumenta e quando você vai fazer um planejamento para tomar a decisão de um investimento em uma planta de etanol, esse preço de Cebil seria relevante do ponto de vista de retorno que normalizaria um pouco os preços ao longo do ciclo. esse foi um contexto da aprovação do Cebil um programa fantástico existe uma em cima do Cebil uma meta de descarbonização da matriz brasileira que tem ela vai ano sim ano não fazendo alguns ajustes necessários que é feito através do governo nesse ano mesmo por exemplo dado questões de mercado o preço do Cebil chegou a 200 reais e hoje está alguma coisa próxima a 30 reais o governo acabou fazendo um ajuste na meta de descarbonização e afeta o preço do Cebil mas olhando um pouco mais para o longo prazo ter o Cebil como lastro para a gente tomar as nossas decisões de investimento é extremamente importante então acho que é um mecanismo que vai vai prevalecer os ajustes tem que ser feitos dado essa volatilidade de preço do Cebil que é muito grande mas na nossa cabeça aqui os investimentos do setor vão continuar e no caso do etanol de milho que hoje investir em etanol de milho na margem é muito mais barato do que investir em etanol de cana porque etanol de cana quando você pensa no investimento numa planta de etanol de cana no mesmo tamanho da planta de etanol de milho que eu estou fazendo eu gastaria pelo menos três vezes mais então ao passo que o Cebil dependendo de como você faz o rastreamento da cadeia do milho você consegue também gerar Cebil dentro do etanol de milho então acho que veio para ficar tem alguns ajustes que precisam ser feitos mas é é fundamental para o crescimento do setor e ao longo no longo prazo concordo com o Felipe é um programa estruturante do setor e talvez a primeira política de longo prazo energética de descarbonização que a gente viu no Brasil agora está tendo alguns questionamentos algumas mudanças ajustes de curto prazo acho que melhorias são naturais elas virão essa questão da meta pegou um pouco desprevenido balançou o mercado bastante Cebil estava 200 chegou até 220 reais caiu drasticamente após a prorrogação das metas distribuidoras mas o fundamento do programa é muito bom e o fundamento do programa está gerando sim o resultado esperado que era o incentivo a novos investimentos falando pela própria FS a gente mergulhou de cabeça nesse programa constituiu uma equipe para poder fazer a elegibilidade a rastreabilidade da produção de cada um dos nossos produtores quanto fertilizante usa no campo quanto defensivo usa qual a semente qual a logística quanto de diesel qualificar para ter bons dados primários para poder se certificar no programa hoje a gente tem por exemplo a nossa planta de sorriso 90% de elegibilidade o que é um desafio no milho porque a gente não produz o próprio milho para ter acesso a esses dados e a gente hoje está no primeiro lugar do programa em termos de nota de descarbonização então a FS é a companhia com a menor pegada de carbono do programa hoje o que desfaz um pouco o mito de que o etanol de milho seria menos eficiente menos sustentável que acho que eram mitos que se tinha no Brasil há 10 anos atrás e pode até ser verdade em relação ao modelo americano mas não o modelo que se desenvolveu no Brasil então acho que é um programa super importante e na esteira desse programa a gente começou um projeto que também geraria ainda mais créditos de descarbonização que é o projeto de captura e estocagem de carbono então a gente está avançando nesse projeto que basicamente consiste em capturar todo o carbono que a gente emite no processo de fermentação injetar 1.700 metros de profundidade abaixo da planta e estocar ali permanentemente e com isso a gente na verdade passaria a ter uma nota negativa de carbono o processo passaria a ser numa base líquida capturar carbono na medida que a gente consome o nosso etanol então um projeto super bacana mas muito ancorado na descarbonização do RenovaBio então para isso a gente precisa ter previsibilidade e garantia de que o programa vai continuar funcionando e que as regras não vão mudar no meio do jogo mas assumindo estabilidade no programa esse é o tipo de investimento que ele acaba gerando e desenvolvendo então é uma aceleração muito grande do programa de descarbonização incentivando esses investimentos então um programa muito bom Bom gente queria agradecer vocês pela presença aqui no painel desejar sucesso para os companheiros daqui para frente gente obrigado a todo mundo aqui que acompanhou obrigado mais uma vez pela presença Música 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 Música